Eu sou um cara curioso, mas isso eu tive com o tempo. Tanto é que eu vejo hoje a criatividade como algo treinável. Uma coisa que outrora eu achava que eu não era, entendeu? Tanto é que eu comecei no call center, derrubando ligação, gaguejando e etc. Hoje eu estou também no curvil criativo aprimorando a forma como eu me comunico. Aprimorando também a forma como eu entrego o conteúdo. Tanto é que hoje eu tive que entrar no curvil criativo, na aba de aulas de conteúdos, eu tive que refazer muita coisa ali, entendeu? Porque eu percebi que eu errei. Ou seja, pelo fato de eu estar em movimento, não significa que eu também... Aliás, que eu não erro. Eu também erro pra caramba, até muito mais. Lembra do que eu falei? As pedras no caminho fazem parte do processo. Elas não são raros acontecimentos, não. Elas fazem parte daquilo que você está fazendo. São pedras no caminho e não pedras do caminho. Entende? É por isso que eu acho que a criatividade hoje é algo treinável. Cara, isso é um ótimo ponto. Porque eu gosto bastante de sistemas, eu gosto de processos. Mas sabe o que eu vejo? Obrigado. Obrigado.